Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, Contempla a Tua imensa criação. A terra e o mar e o céu tão estrelado, Me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta de Senhor, Grandioso és Tu, Grandioso és Tu. Bom dia, meninas! Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos ao TV Jaque Barreto. Se você não é inscrito, se inscreva! Venha fazer parte da nossa família, galerinha! Como é que vocês estão? Estão bem? Gente, aqui nós estamos... Bem graças a Deus, né? Claro! Mas o calor tá de rachar o rico, gente! Vou mostrar pra vocês agora. Gente, eu coloquei essa partilheira aí, essa bancada aí. Pois eu tinha essa tábua. Essa tábua aqui, ó. E resolvi fazer assim, colocar o que é um MDF muito bom, estava ótimo. Foi do nosso guarda-roupa, que não aguentou a mudança, gente. Aí ele se estragou, porque também já tava bem debilitado. Aí eu aproveitei pra fazer essa bancada. Não ficou assim, ó, que bancada. Mas, por enquanto, é o que vai me ajudar bastante aqui com nossas coisas, tá vendo? Deu pra colocar a metade das nossas coisas em cima. Porque aqui do lado, ó, se vocês verem... Deixa eu ver aqui. Foi cortada na maquita, gente. Aí ela não saiu perfeito o corte dela, tá vendo aí? Porque eu não tenho tico-tico. Aquela máquina que corta. Aí eu pedi pro meu irmão cortar com a máquina do vizinho. E não saiu legal. Porém, deu pra... Era pra cortar mais pra cá, tá vendo? Porque ficou em cima do fogão aqui. Mas louvado seja a Deus por tudo. Aí deu pra mim colocar as nossas coisas assim. Gente, aqui tá uma poeira, uma poeira. O sol de rachar o bico, né? E a poeira, por causa do nosso chão, que é assim. A gente não tem ainda... Não colocou cerâmica. E não sabemos quando é que vai ser colocado, né? Mas louvado seja a Deus que ainda tá assim. Porque tem muita gente que não tem nem assim, né? Às vezes tá de chão batido. E a gente já passou o cimento. E agora é só colocar a cerâmica. Graças a Deus. Ali é a comidinha de Sofia, com a vinha dela. E aqui tá assim. A poeira daqui, gente, é assim, ó. Eu limpei. Tem um pouco de estante. Ó, aqui em cima como é que tá. Dá pra ver bem? A poeira daqui tá daquele jeito. Ó, aqui em cima. Ó. Tá vendo? Tá horrível, horrível, horrível. Mas louvado seja a Deus por tudo. Eu coloquei aqui essa costelinha de Adão, de Eva. Não sei qual é o nome dela, gente. Quem souber, me diga aí. Num vasinho aqui com água. Pra dar um charmezinho aqui. Porque minhas plantas são todas grandes. Não tenho plantas em caqueiro pequeno. Aqui em cima do porta-pão. Aqui, gente, ó. Foi. Eu não sei dizer o que foi. Se foi na mudança. Se não foi. Eu sei que esbagaçou a palinha daqui. Aí eu vou comprar um suplá. Pra poder tá trocando ele. Aí eu fui e coloquei palentos de picolé. Assim, ó. Pra ficar fechadinho. Pra não entrar bichinhas. Ainda tá aqui a dipirona. Que eu dei a izinha ontem. Porque essa poeira, gente. Ontem ela teve uma crise alérgica. Enorme. 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 De sinusite. Aí eu tive que dar a dipirona. E um antialérgico. Ela tá tossindo. Mas louvado seja a Deus por tudo. Ela tá bem melhor. Foi pra escola. Tá bem melhor. Aqui desse lado ficou assim. No meu fogão. Já tem almoçozinho pronto. Porque eu tenho que adiantar tudo. Porque ela chega da escola faminta. Né, mãe? Uhum. Ela já tá ali almoçando. Aí eu tenho que fazer tudo. Eu fiz arroz. Aqui. Feijãozinho. Fresquinho. Com toscana. Frango. Aqui tem frango cozido. Ivani gosta. Arroz e macarrão. Nossa pia também tá limpinha. Tá só o luxo. Nossa pia. Esse é um pé de cacto, gente. Eu acho ele lindo. Só que ele caiu muito. O vento. Deu nele. Aí ele ficou com as galinhas dele. Meia arrebentadinha. E esse daqui também. Ficou tudo troncho. Os bichinhos. Eu só aqui. Só jesei na casa, minha gente. O sol aqui tá daquele jeito. É um sol pra cada um. Misericórdia. Ontem eu não postei vídeo, gente. Porque eu ainda estou... Não estou me sentindo bem. É a palavra certa é essa. Colocar essa areia pra cá arrebentou comigo. Eu tô com muita dores nos pés. Nos rolados dos pés. Porque eu tenho esporão, né? Quem sabe aí o que é esporão. Deixa aí nos comentários. É uma dorzinha que dá no... É... No calcanhar. Uma dorzinha não, gente. É uma dor de verdade. Então, esses dias... Me maltratou bastante. Eu creio que tenha sido por causa... É... Que eu me esforcei bastante. Colocando a areia pra cá. Foi uma carrada de caminhão truque, gente. Então... E a gente colocou no dia só. Então, vocês imaginem... É... Como foi pesado. Então, fez calo na minha mão. E é... Mas é assim mesmo, né? E meus pés ficaram muito doendo. Meus pés e minhas pernas. E esses dias... Eu tentei relaxar o máximo que eu pude. Mas... Tava difícil. Toda noite pra dormir... Eu tô colocando na água morna. Mas... Louvado seja Deus por tudo. Que Deus... É quem... Supre todas as minhas necessidades. Que me dá força. Só tenho a agradecer. Eu não posso reclamar de nada não. Sabe? E por isso... Eu não coloquei vídeo ontem, gente. Ontem eu tava muito cansada. Sabe aquele dia que você amanhece... Nossa... Pedindo... Ufa! Hoje eu vou tirar pra mim porque não dá. Foi bem assim comigo ontem. Mas hoje, em nome de Jesus, tá tudo certo. Aqui estamos. Izinha, já tá acabando o almoço, né mãe? Tudo bem, mamãe? Tudo. Como foi seu dia hoje na escola? Tá melhor? É, tô. Eu tô sendo com a minha mãe também, irmão. Graças a Deus, né mamãe? Tá almoçando. Ali tá o ventilador. Tem que ser assim. Olha o ventilador embaixo, minha gente. Todos os dias a gente tem que limpar. Tá vendo? Por causa da poeira. A poeira tá terrível. E ela tem sinusite. Aí ontem ela teve uma crise de sinusite. Não foi, mamãe? Não. Mas tá bem melhor. Diz que hoje você foi com qualquer surpresa. Porque quando foi respirar o nariz não tava entupido, não foi? Não foi. Como foi que você disse? Conta aí pra nossas amigas. Porque ontem eu tava com o nariz muito entupido. Aí eu sugava, né? Aí não tava suprindo minha respiração limpa. Aí eu fui dormir. Quando foi de mim, eu acordei minha roupa da escola. Eu acordei, respirei. E meu nariz tava limpinho. Até achei surpresa. Ficou surpresa? Não foi, mãe? Porque ontem ela tava bem congestionada. Bem ruimzinha, gente. Só que não adiantou comemorar muito não. Porque não demorou tempinho. Já começou de novo. Mas ela tá almoçando pra ser medicada de novo. Pra que a noite ela não dê crise. Porque de noite é sempre o horário que adoece mais, né, gente? Aparece mais coisa. Aí eu prefiro dar ela logo de manhã, né, mãezinha? De tarde. Assim quando ela chega da escola pra tratar. E aqui é o papai. Oi, gente. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Como é que está o calor, amor? Demais, gente. Porque tá muito quente. Eu não sei se é a ternite ou a tremor. Se é o telhado de ternite. Não sei. Mas tá esquentando muito. E é, às vezes, se torna insuportável. Mas, glória a Deus. Temos nada a reclamar. Só agradecer. Pode reclamar não. Desculpa. Passei camisa que eu não aguento. Não aguento, não aguento. Ficar com camisa aqui não, né, amor? Não, aqui... É terrível. Ontem, quando eu me levantei, me espertei assim um pouco, eu joguei água por tudo que é canto. Ainda tem lugares ainda molhados, porque eu joguei bastante água, gente. Aqui nessa mesinha eu deixei uma louça, que eu lavei. Cobri aqui com paninho de prato. Pra mim descansar um pouquinho, gente. A de manhã foi bem cansativa por aqui. E eu quero estar fazendo, gente, uma muda, ó. Aqui é o nosso rackzinho. Eu quero estar fazendo uma muda dessa planta aqui, ó. Pra mim... Só que eu quero fazer de Gerson. Porque eu fiz esse enfeitezinho aqui, esse elefante, que eu vi no vídeo e achei ele lindo. Só que eu falta colocar... Passar o verniz nele, que eu não passei ainda. E colocar um... Alguma coisa atrás dele, pra que ele fique bem em pézinho, sabe? Porque ali ele tá encostado em um passarinho que eu fiz também. E desse lado, tá esse vaso, que fui eu também que fiz. Se você me segue lá no Instagram, lá eu mostrei como foi que eu fiz, tá, gente? Foi eu que fiz. Passar o verniz também, gente. Aí eu quero fazer um vasinho com um pezinho de madeira, né? Pra colocar uma mudazinha dessa costela aqui de égua. Fala costela de égua. Se eu for fazer, eu mostro pra vocês aqui já já, tá, gente? E aqui, gente, aqui onde eu botei esse lençol vermelho, é o nosso banheiro. Eu já amarrei aqui pra mostrar pra vocês como é que a gente está se virando aqui no sítio. Porque, como vocês sabem, a casa está inacabada, né? Não está certinha como ela deve ser. Então, eu vou mostrar pra vocês porque tem muitas perguntas sobre o Vânio. Porque o Vânio é cadeirante. Já que como é que o Vânio está tomando banho. Porque a casa ainda está desse jeito, né? E eu vou mostrar pra vocês agora como está o nosso banheiro. E como eu estou me virando aqui mais Vânio e a Isis. Certo? Aí, aqui, gente, é o nosso banheiro. Vou entrar pra vocês. Eu botei uma plantinha ali pra dar um charminho. Nesse balde aqui, gente, eu estou colocando nossos pertences de higiene. Sabonete, shampoo, essas coisas. Porque, como vocês estão vendo, não tem ainda como botar nada ainda. Porque ainda vai vir cerâmica. E eu não tive como colocar ainda. Até eu tenho umas tábuas daquela que eu coloquei lá na cozinha. Que eu poderia estar colocando como se fosse partilheira. Só que eu não tenho, gente. De novo, a máquina tico-tico. Tem furadeira, parafusadeira, essas coisas. E pegar emprestado aqui é algo muito difícil. Porque as pessoas trabalham com esses equipamentos. E fica mais difícil de emprestar. Aí, também, eu nem falo, sabe? Porque eles trabalham com isso. E fica difícil. Vocês me entendem, né? Aí, aqui, eu coloquei esse pé de Lirio da Paz. Aqui, já não temos pia ainda. Tá vendo? Aqui é o buraquinho que vai o sifão. E aqui, nós temos a pia daqui. Para falta instalar ainda. A pia com todos os equipamentos estão aqui dentro. Aqui é a privada. Coloquei ali o jardim que está lá na cozinha. Esse vaso aqui, eu encho de água. Tanto para a gente tomar banho, como está dando descarga na privada. A privada, o lixeirinho normal. E lá é onde a gente toma banho. O vanho, para tomar banho, eu coloco aqui um plástico. Forro aqui um plástico, para ele estar se sentando, né? Em cima. E eu dou banho no vanho, tirando água daquele vaso lá. Aqui, ó. E dou banho nele aqui. A gente está se virando desse jeito. Sabe? Está sendo fácil, Jaque? Não está sendo fácil. Mas, louvado seja Deus por tudo. Quando a gente veio para cá, a gente sabia que ia ter essa dificuldade, né? Então, vamos que vamos, minha gente. E não podemos deixar de agradecer a Deus, o Régio, o irmão de Jaque. É, meu irmão tem... Ele não desfondece a água. Exatamente, amor. Só temos gratidão a ele, porque ele não desfondece a água para nosso higiene, para cozinhar. Exatamente. Escovar dente, você vai dizer assim, Jaque, como é que vocês estão escovando dente? Pois não tem pia ainda. Não tem chuveiro também, tá, gente? Por isso que eu estou colocando água aqui no vaso. Eu encho esse vaso. Ele é de 60 litros, né, amor? Ou é 60 ou é 100. Não sei bem dizer a vocês o total de litros que ele pega. Mas eu encho todos os dias. Eu vou ter essa criança. Tanto para colocar na privada, quanto para a gente tomar banho. Certo, gente? E eu vou ter tudo isso, pessoal. Eu vou ter essa criança. A Jaque voltou a me dar banho. Porque antigamente eu tomava banho sozinha. Ajudava ele em algumas coisas. Mas de cuia, como antigamente, que é muito gostoso também, a Jaque me dá banho. Porque eu não posso me arrastar aqui nesse piso, né, Jaque? Porque corta ele todo. E acaba com as bermudas, eu pico 20 pontos. Não, se acabasse só com as bermudas, era de boa. O trem é que corta o vanho todo. Aí eu digo, digamos... Ele já está... Um pouquinho aqui, ó. Ele já está ferido. Não está um pouquinho já. Se machucou um pouco. Está começando a machucar. Do outro lado também, mas é coisinha pouca. Porque de vez em quando, para ele sair daqui... Aqui, esse pouquinho só machuca. Porque a pele de vanho é sensível. Mas eu aprendi uma coisa. Não devemos reclamar. De nada. Só agradecer. Só agradecer a Deus. Contra isso, a gente só tem que agradecer a Deus, primeiramente. Ao canal Ceará USA, que nos ajudou. E mais pessoas que chegaram junto, né? Sandra, Dona Creuza. Exatamente. São Márcio. Os Mínios Paraíba. Vocês que nos assistem. Que oram. Tossem pela gente. E eu queria até pedir uma coisa para vocês. Visualizem mais nossos vídeos. Compartilhem mais. Por quê? Porque se a gente conseguir ganhar do YouTube, a gente vai estar melhorando isso aqui. Exatamente. E a gente não está querendo fazer campanha, nem está pedindo. A gente queria fazer com o nosso dinheiro, né amor? É sim. É sim. E quem sabe, se Deus nos ajuda, vocês assistindo, visualizando, compartilhando. E para a glória de Deus, vai dar tudo certo. Exatamente. Então, gente, é desse jeito que a gente está se virando aqui no sítio. Está vendo? Nossa banheirinha. É simples, mas porém, estando arrumadinho, cheirosinho, tudo limpinho, está tudo certo. Tá, meu povo? O importante é estar limpinho, bem higienizado por causa de banho. Se eu lavo normal duas ou três vezes na semana, ou banheiro, meu banheiro, gente, é lavado todo santo dia. Que chove ou que faça sol é lavado duas vezes ou uma vez por dia, por causa do banho. Sempre foi assim. E agora o mais que o chão está assim, é que eu tenho que ter mais esse cuidado para o banho não pegar nenhum tipo de bactéria. Então, é desse jeito que a gente está vivendo e louvado seja Deus por tudo, meu povo. Vamos que vamos. Porque nós nascemos, foi bonito, não foi rico, né? Então, vamos à luta, meu povo.